Autoridade do município Dili, Equipa Técnica, Rússia e Portugal, Rodhalo, Levantamento, Dados, Basardim, Farol, Dili. Presidente da Autoridade do município Dili, Guilherminha Filomena Saldanha Ribeiro Hateten, Equipa Técnica, Rússia e Portugal, Semai e Fulan Março, Tamba, Atualo, Levantamento, Dados, Basardim e Farol, Dili. Resultado do levantamento, se apresenta para o Ministério da Administração Estatal. Diretor Plano Desenvolvimento Nasional Integrado Municipal, Paulo Pinto Hateten, ora se apresenta para o Ministério da Administração Estatal. Desenvolvimento do jardim, se formos retorno economia para desenvolvimento timor-leste, para o Ministério da Administração Estatal. Domingos da Costa, RTTL. Domingos da Costa, RTTL. Domingos da Costa, RTTL.